Dia do fico, pois é, Eduardo Bolsonaro deu uma de Dom Pedro I. O deputado desistiu da indicação para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos para continuar o seu mandato na Câmara. No primeiro discurso, como líder do PSL na casa, ele anunciou a decisão e, é claro, alfinetou os críticos à sua indicação. Dá uma olhada. Lula certamente não indicou seus filhos, pois eles estavam ocupados com outras funções como a de ser o Ronaldinho dos Negócios. Embaixador é alguém que representa o Brasil no exterior. E se um político que não conseguiu se eleger foi representar todo o conjunto dos brasileiros no exterior, o que dizer, então, sobre o deputado mais votado da história do país? Certamente não me faltaria legitimidade. E isso é um fato que independe de interpretações. Portanto, este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados Americanos, do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018, uma onda permanente. Ativistas do Greenpeace foram presos depois de protestarem em frente ao Palácio do Planalto. Os manifestantes despejaram tinta preta no chão, representando o óleo que chega às praias do Nordeste. O ato foi contra a política ambiental e a ineficiência do governo no combate a esse petróleo que já atinge nove estados do Nordeste. Dezessete ativistas foram levados para a delegacia. Sebastião Pinheira anunciou medidas econômicas para conter os protestos no Chile. Mas os sindicatos decretaram greve geral hoje e amanhã. Pinheira admitiu a legitimidade dos protestos que ocorrem desde a semana passada e chegou a pedir perdão aos chilenos num pronunciamento na TV. Esta situação de inequidade e abuso levou a um movimento sincero e autêntico de milhões e milhões de chilenos. Reconheço e peço perdão pela falta de visão. Apesar desse pedido de prisão, Pinheira não retirou o exército das ruas. Carabineiros são flagrados diariamente agindo com violência brutal contra a população. Muitos vídeos inclusive circulando pela internet. O número de mortos subiu para 18 nas últimas 24 horas. Entre as pessoas mortas estão uma criança de apenas 4 anos. Pelo menos 1.570 pessoas já foram presas. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Ô, Thalita, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Leandro, eu queria que você começasse comentando essa questão do Eduardo Bolsonaro. Parece que de alguma forma eles deram um jeito de parecer que ele caiu para cima, né? Então, assim, não vou ser indicado à embaixada, mas estou aqui agora como liderança do partido para salvar o Brasil. Ficou essa impressão para você também? Sim, a liderança do PSL acabou virando um bom pretexto, né? Para ele ter uma saída honrosa. Porque jamais o nome dele passaria pelo Senado, né? O nome dele já virou uma piada internacional, inclusive. Certamente o governo Trump internamente deve ter analisado que seria um desastre aceitar esse garoto abobalhado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele fez um discurso ridículo, que parece que é uma tradição da família, né? Quis fazer uma espécie de dia do fico, eu fico. Essa gente não tem a menor condição de falar nem na tribuna do parlamento, né? Sem ruminar idiotices todo o tempo. Enfiou o Lula no discurso. É impressionante como essas pessoas não conseguem estabelecer nenhum tipo de narrativa, nenhum tipo de discurso sem enfiar o Lula dentro. Diz que o Lula não nomeou os filhos, quer dizer, não indicou os filhos. Porque eles queriam ser o Ronaldinho dos negócios. Quer dizer, é uma imbecilidade atrás da outra, assim. Essas pessoas não têm o menor nexo do que estão dizendo. Mas ele conseguiu uma saída honrosa, claro, né? Para a liderança do PSL. Se é que existe alguma honra em liderar o PSL, né? Mas ele conseguiu, enfim, escapar do vexame no Senado a partir dessa briga no PSL. Agora, hoje, por enquanto, não tivemos mais nenhuma informação sobre a crise no PSL. Mesmo por conta das outras notícias, reforma da Previdência que acaba de ser aprovada no Senado, esse julgamento no STF. Por enquanto, parece que a crise no PSL está um tanto quanto abafada. Eu não sei o que aconteceu exatamente nos bastidores, mas assim, jogaram água nessa fervura. Porque isso estava caminhando para uma tragédia grega, em pleno plenário da Câmara dos Deputados. O delegado Valdir se escondeu, botou o rabo entre as pernas, né? Sabe-se lá a que custo. Agora, continua, a tensão continua, obviamente. Porque a Joyce fez declarações muito poderosas na mídia, né? E ela acusou frontalmente os filhos do Bolsonaro de terem instalado dentro do governo um esquema de divulgação de fake news. Uma milícia virtual, conforme ela mesmo disse. E isso vai pegar fogo, porque tem uma CPI que está começando a investigar isso. Quem já cobriu política em Brasília, sabe que é um lugar comum, mas é importante repetir. Todo mundo sabe como começa uma CPI, mas ninguém sabe como acaba. E essa CPI do fake news começou como uma coisa anógena, proforma, e ela está começando a ganhar corpo. Na hora que esses insatisfeitos começarem a entrar e abrir o bico por lá, e tem gente querendo abrir o bico, o próprio delegado Valdir, a Joyce Hasselman, e o ator pornô lá, o Alexandre Frota. Na hora que essas pessoas começarem a liberar as tampas dos esgotos, ninguém sabe como isso acaba. Mas acabar bem não vai, com certeza, porque o esquema de milícias foi... O próprio WhatsApp revelou que existe, que houve uma disseminação fenomenal de fake news no Brasil, e agora tem essa gente de dentro do esquema que está começando a revelar como é que ele funcionava. Então, uma hora isso vai feder, se é que já não está fedendo. De qualquer maneira, eles conseguiram aplacar a crise do PSL, usando, claro, as notícias que estão acontecendo. Esse discurso do Bolsonaro Filho, eu do 03, que é o mais burro deles todos, mas que é o mais utilizado pelos pais para fazer, pelo pai para fazer esse tipo de ação escapatória, serviu para isso também. Mas a crise continua. Bom, a gente não sabe ainda qual é a dimensão que isso vai tomar daqui para frente. Sim. Passando agora a reforma da Previdência, não existe, a gente não vê nenhuma pauta sendo encaminhada por parte do governo. O que esperar desse Congresso agora, nos próximos meses? Eu acho que o que a gente tem que esperar agora é porque essa discussão da Previdência, embora já tenha sido aprovada agora no Senado, ela entrou num paradoxo, porque o modelo da nossa Previdência era o modelo do Chile. E o Chile era vendido como um modelo, como um exemplo de como esse modelo deu certo. E esse modelo acaba de ser fraturado no Chile, pelas manifestações e pelo fato do presidente Pinheira ter voltado atrás. Eles vão ter que modificar esse modelo que foi vendido para nós como um modelo exemplar. Na verdade, não é um modelo exemplar nada, é um modelo que gerou agora uma revolta de milhões de pessoas, incendiaram prédios, incendiaram um jornal, o Elo Mercúrio, que é o globo lá do Chile, o globo em todos os sentidos, nos piores sentidos. E esse modelo ruiu, da noite para o dia esse modelo ruiu. E é um modelo que foi vendido aqui como um modelo exemplar, como um modelo que dá certo, como um modelo que iria modificar as relações do país com a sua vida financeira. E é um desastre. E assim, a gente aprovou um desastre. Não é possível que isso não tenha nenhum reflexo nas discussões ainda dentro do Congresso Nacional. Vai ter que ter. É engraçado, nas redes circulam algumas manchetes de tempos passados, falando sobre como o Chile, nos próximos anos, seria o modelo ideal de política que estava sendo desenvolvido aqui na América do Sul. E daí a gente chega nesse momento, em 2019, com essa baita crise no país, população saindo às ruas por conta de uma desigualdade astronômica. É muito curioso. É muito curioso porque, assim, acabou sendo de fato um modelo, mas um modelo de desastre neoliberal. Assim, virou um laboratório, são 40 anos desse laboratório, um pouco mais de 40 anos, porque ele só pode ser implementado da forma que é numa ditadura selvagem, numa ditadura assassina. Então está provado, entre outras coisas, Thalita, que o neoliberalismo só funciona, quer dizer, só pode ser implantado, só consegue ser implantado em regimes autoritários. Numa democracia, o neoliberalismo não funciona, porque ele é uma fórmula desagregadora da sociedade. Ele gera miséria e desigualdade. E só idiotas podem defender uma coisa dessa. Pena que nós temos uma população tão ignorante, né, tão mal educada, no sentido de mal informada, que se entregou a essas pessoas, né, eleitoralmente, elegeu essas pessoas para destruir o país. Da maneira como os chilenos sentiram que o país foi destruído. Foram, segundo eles mesmo, 30 anos que eles perderam tudo. A água no Chile é privatizada. Então, se as pessoas não podem recolher a água da chuva, Thalita, eu não posso botar uma caixa e recolher a água da chuva, porque eu tenho que pagar por isso. Então, é esse país que as pessoas querem. Então, a gente vai ter que... O Congresso, ele não vai poder encerrar a discussão da Previdência agora. Porque existe um fato novo. O fato de que o país modelo da nossa presidência ruiu, se destruiu. A população foi para as ruas e tocou fogo no país. O presidente, que é o presidente de direita, ele teve que abaixar a cabeça e reconhecer e pedir perdão. Porque ele deve estar morrendo de medo de ser queimado em praça pública ou ser enforcado em Balmussolini. O que não seria, aliás, uma má ideia, embora seja muito violenta. Mas a gente tem que pensar que é o momento da gente discutir esse modelo. Já que a gente não teve oportunidade antes, a gente pode usar a questão do Chile como uma oportunidade agora. Claro, se usamos para a reforma da Previdência, vamos usar também por conta da crise, né? Precisamos discutir tudo isso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece. A gente agradece. A gente agradece.